Preparamos, vai lá, Mareola Machata, Fez do Rock! Só queria deixar na pura, Fiz a louca, Meio pendeiras, Até o pereiro, Fiz o grande dia solteiro, Curava com uma maneira, Não mais acreditava, Amor! Só queria viver a vida, Quantas vezes que eu dei ferida, E com medo de me apaixonar, Meu coração ficou, me cura, Fiz o amor das despedidas, Aventuras não vividas, E com medo de me apaixonar, Meu coração ficou, me cura, Fiz o meu olhar, E eu suscitei, Sudo é como se meаз lhe, Quantas vezes que eu dei feri, Quantas vezes que eu ri acreditava, Ui, suja filha, Que eu não vou combar, Na minha vida, Quantas vezes que... Que Deus te avar, Muito antigo que eu atinchava, Nomem masa só! Seu poets que de silently какое-らい Bilbao, E na boca, sei a minha vida Eu queria morrer soltero Eu não sei gastar dinheiro Eu não sei gastar dinheiro E eu nãoきたia que lá Eu não tô misturada Eu não quero nada Eu não estou em toda voz É isso aí O que é isso? O que é isso? Senhoras e senhores, por favor, posicionados aqui, Fábio Mundo, Elanira e Arthur e Bruna. Senhoras e senhores, por favor, posicionados aqui,